A última rodada da fase de classificação deu início com o Sub-20. Cascavel e Brutus, que já estão classificados para a semifinal, se enfrentaram. O resultado do jogo foi de 2 a 0 para o Brutus e saíram os gols do Eric e Cauã. E as semifinais do Sub-20 já estão confirmadas. Na sexta-feira joga Atlântico JK contra Mactuba e no sábado Cascavel e Brutus. Jogos esses que possibilitam apenas duas vagas para a grande final. E vamos para o primeiro jogo da noite. Tubarão Loreto Betts enfrentou o Genasque Patauá Florestal. Genasque que, por sua vez, não tem mais chances de classificar. Já o Tubarão precisava da vitória com uma vantagem de gols para poder sonhar em preencher a quarta vaga da classificação. E é nessa jogada que sai o primeiro gol. Alex Mineiro recebe a bola na cara do gol e abre o placar pelo Tubarão. 1 a 0. E o Tubarão quer mais e vai para cima. Alex toca para Lucão. Ele chutou forte, mas o goleiro Ítalo defendeu. Netinho carrega a bola. Anderson recebe e chota forte. Mas lá estava ele, Jorginho, para defender. Lance duvidoso para o Tubarão. Nicolas chuta forte e a bola vai uma trave e outra. E não foi gol. O juiz não marcou, apesar dos jogadores questionarem. Ataque do Tubarão. Anderson chuta forte. A bola toca no goleiro e foi na trave. Alex recebe a bola na entrada da área. Ele avança, tira do goleiro e bate com tranquilidade para fazer 2 a 0 o Tubarão. Na saída de bola do Genaschi, o goleiro Ítalo bate no gol, mas o goleiro do Tubarão defende. Naubit tenta, a bola volta e Anderson finaliza com tranquilidade para diminuir pelo Genaschi 2 a 1. Fim do primeiro tempo. E vamos para o jogo. Matheus Lima, sozinho e na cara do gol. Chuta, mas o goleiro Sila faz grande defesa. E o Tubarão continua no ataque, trazendo perigo para o Genaschi e fazendo com que o goleiro Sila fizesse grandes defesas. Alex, carrega a bola. Ele cruza para a área e Renan só toca para o gol. 3 a 1 Tubarão Loreto Betts. Na cobrança de escanteio, Lucão recebe de Anderson e chuta, balançando a rede pelo Tubarão 4 a 1. Alex domina pelo meio e na linha de 12 metros, ele chuta e marca pelo Tubarão 5 a 1. Tubarão aposta no goleiro linha, forçando o Genaschi a reforçar sua marcação. E o clima esquenta no ginásio. Uma pequena discussão aconteceu e o goleiro Jorginho, que já tinha um cartão amarelo, levou outro e consequentemente tomou o cartão vermelho e foi expulso, desfalcando o time do Tubarão. Mas logo em seguida, tudo ficou calmo e vamos para o jogo. E a tentativa de goleiro linha deu certo. Nicolas recebe na linha de fundo e toca para Renan chutar e marcar pelo Tubarão 6 a 1. Fim de jogo. Tubarão Loureto Betis 6, Genaschi Patauá Florestal 1. Foi uma partida difícil, né? Encontramos uma equipe que de algum motivo estava motivada para não sei o que, mas enfim, a gente sofreu um pouquinho por ter perdido muitos gols na partida, que é normal. Mas aí conseguimos vencer com o placar que a gente queria e agora é só esperar esse jogo aqui para, se Deus quiser, a gente passar de fase. Neste jogo, podemos destacar as grandes defesas feitas por ambos os goleiros das duas equipes. No final do jogo, o goleiro Silla recebeu um reconhecimento como craque do jogo pelas suas ótimas defesas que foi feita durante essa partida. Foi importante ir bem joga, conseguir uma defesa, mas meu trabalho é de agarrar, eu fazer meu trabalho hoje. Só isso. Sou muito feliz, mas prefiro ganhar o jogo e não tenho isso. Com esse resultado, Tubarão Loureto Betis continua sonhando com a classificação, dependendo somente de uma derrota da Madeireira Angelim. Copa Ouro 2022. Ofrecimento. Deputado Estadual Hilton Aguiar, a Força do Tapajós. Enderson Pinto, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Prefeitura Municipal de Itaituba, Governo do Trabalho. Vereador de Seu Bialc, dedicação e trabalho sempre. Realização Liga Itaitubense de Futsal Amador, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.